Olha o G-G-G mais original, essa é mais um que vai estourar nos ouvidos aqui Com esse vaqueiro não há pausa amor, não há pausa amor, não há pausa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Essa é mais uma composição do vaqueiro, mais um sucesso da minha pisadinha de longe Puxa meu caminho da cordeão Isso é Diego Souza, Paulinho, pisadinha de longe Cansei de ser seu colibre, de ser escravo da paixão Se hoje tô correndo gado, é porque saí da solidão Cansei de ser seu colibre, de ser escravo da paixão Se hoje tô correndo gado, é porque saí da solidão Com esse vaqueiro não há pausa amor, não há pausa amor, não há pausa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Com esse vaqueiro não há pausa amor, não há pausa amor, não há pausa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Oh, busque amor Olha pra cima, pai, eu apoio a vaquejar Se não deu certo no amor, vou me casar com a vaquejada Se ser amigo do cavalo, pra sempre amante da boiada Se não deu certo no amor, vou me casar com a vaquejada Se ser amigo do cavalo, pra sempre amante da boiada Com esse vaqueiro, não há pausa, amor, não há pausa, amor Essa vaqueira, ela me deixou, me deixou todo Com esse vaqueiro, não há pausa, amor, não há pausa, amor Essa vaqueira, ela me deixou, me deixou todo Vim pra cantar comigo, meu parceiro, Elson Raqueiro Oxe, menino! Alô meu Raquel Diego Souza, pisadinha de luz, é show rapaz Cansei de ser seu palibris, de ser escravo da paixão Se hoje tô correndo gato, por que sair da solidão? Cansei de ser seu palibris, de ser escravo da paixão Se hoje tô correndo gato, por que sair da solidão? Com esse vaqueiro não há pausa, amor, não há pausa, amor, não é pausa, amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Com esse vaqueiro não há pausa, amor, não há pausa, amor, não há pausa, amor Essa vaqueira ela me deixou Se não der certo o amor, vou me casar com a vaquejada Se ser amigo do cavalo, pra ser pra manter a boiada Se não der certo o amor, vou me casar com a vaquejada Se ser amigo do cavalo, pra ser pra manter a boiada Com esse vaqueiro não há pausa, amor, não há pausa, amor, não há pausa, amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou E com esse vaqueiro não há pausa, amor, não há pausa, amor, não há pausa, amor Essa vaqueira ela me deixou E com esse vaqueiro não há pausa, amor, não há pausa, amor, não há pausa, amor, não há pausa Não há pausa, não há pausa, amor, 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 não há pausa, não há pausa, não há pa Péu de couro, perneira, cavalo e gado Uma pinga boa, muita cerveja gelada E uma pareia pra ajudar a descer o gado Alô vaqueiro, alô sertão Tem vaquejado e vamos lá ser campeão Alô vaqueiro do meu sertão Tem muita mulher bonita e bora bota a boi no chão Alô vaqueiro, alô sertão Tem vaquejado e vamos lá ser campeão Alô vaqueiro do meu sertão Tem muita mulher bonita e bora bota a boi no chão Bora meu parceiro Rinaldo, tamo junto em misturado Representa pai Alô Jota B Produções Meu parceiro Júnior Périto e Bruno Souza Tá junto com o Zéqueiro Mulher bonita, deixa o vaqueiro apaixonado Chapéu de couro, perneira, cavalo e gado Uma pinga boa, muita cerveja gelada E uma pareia pra ajudar a descer o gado No meu cercado só tem um cavalo bom E no meu carro só se ouve esse som Alô vaqueiro, alô sertão Tem vaquejado e vamos lá ser campeão Alô vaqueiro do meu sertão Tem muita mulher bonita e bora bota a boi no chão Alô vaqueiro, alô sertão Tem vaquejado e vamos lá ser campeão Alô vaqueiro do meu sertão Tem muita mulher bonita Segura o nome Bora meu parceiro Aldaí do acordeão Tamo junto pai Bora meu parceiro gado do paredão Luciano do paredão tá junto com o Zéqueiro Isso é a pisadinha de luxo A pisadinha do Zéqueiro DJ Javesson Tem que o som Bora meu parceiro Põe o vaqueiro Tamo junto e mistura O swing de vela Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Ela entrou na pista Botou o piganaguela Montou no meu cavalo Deu uma capa de zela Vaqueiros olhando Prestando atenção Pois o cantinho aviso Mulha bota boi no chão E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Essa é mais outra história Dos paredões Meu Brasil Bora meu parceiro Mais no paredão Meu parceiro De Gilson No paredão Tamo junto E mistura Ela não é mandada Ela é quem manda E corre o gado Todo final de semana Bruta igual Coicei de mulão O negócio é alterado E nas aquejadas Bota pra descer o gado E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Bora meu parceiro André da banca Meu parceiro Ramon do Paredão Tá junto E misturado E fraqueira Falou meu parceiro Tiago do Paredão E se simota a festa Tamo junto Hoje eu recebi uma mensagem No meu celular Dizendo que minha vaqueira Ia me deixar Se isso for verdade Aí vai ser ruim Se ela for embora Pode ser meu fim Até o gado Vai chorar com pena de mim Se isso for verdade Aí vai ser ruim Se ela for embora Pode ser meu fim Até o gado Vai chorar com pena de mim Eu vou vender o meu cavalo Pendurar a minha cela Esquecer o meu jibão Feiturar com o nome dela Até meu chapéu de couro Vai ficar abandonado Vou levar uma vida De roqueiro apaixonado Pense num roqueiro apaixonado Pense num roqueiro apaixonado Sem ela eu me acabo Na bebida Vai a noite Vem o dia Eu por aí jogado Pense num roqueiro apaixonado Pense num roqueiro apaixonado Se um dia eu perder minha raqueira Eu caio na bagaceira Raqueiro Irmã da lá Alô meu parceiro Edilto Produções de Salgueiro Tamo chão E pra cantar comigo Meu primo Carcaralho Camargo do Reino Arroja o raqueiro Episódio de luxo Deixe comigo Hoje eu recebi uma mensagem Do meu celular Dizendo que minha vaqueira Ia me deixar Se isso for verdade Aí vai ser ruim Se ela for embora Pode ser meu fim Até o gado vai chorar Com pena de mim Se isso for verdade Aí vai ser ruim Se ela for embora Pode ser meu fim Até o gado vai chorar Com pena de mim Eu vou vender o meu cavalo Pendurar a minha cela Esquecer o meu gibão Feiturar com o nome dela Até meu chapéu de couro Vai ficar abandonado Vou levar uma vida De vaqueiro apaixonado Pense num vaqueiro apaixonado Pense num vaqueiro apaixonado Sem ela eu me acabo Na bebida Vai a noite Vem o dia E eu por aí jogar Pense num vaqueiro apaixonado Pense num vaqueiro apaixonado Se um dia eu perder Minha vaqueira Eu caio na bagaceira O raqueiro desmantelar A coxa Paulinho dos teclados É a pisada mais gostosa do Cariri Hoje eu recebi uma mensagem Gente no meu celular Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me dei um tênis de presente Falou que a botinha não combina mais com a gente Mas se menina ainda sente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixar de ser mião De ouvir modão Meu violão Não dejo não Não dejo não Largaram meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não dejo não Não dejo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró E ouvir modão Não dejo não Não dejo não Largaram meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não dejo não Não tem amor que pague Seu não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu bravado Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me dei um tênis de presente Falou que a botinha não combina mais com a gente Mas se menina ainda sente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixar de ser mião De ouvir modão Meu violão Não dejo não Não dejo não Largaram meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não dejo não Não dejo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró E ouvir modão Não dejo não Não dejo não Largaram meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não dejo não Não tem amor que pague Isso não Olha o paradão do ônibus O parceiro David Costa Tá junto com o zaqueiro O parceiro Bruno Souza Parceria forte da minha pisadinha do ônibus Essa é mais um que tá chegando pra estourar nos paradões do meu Brasil Esse não é onda, véi DJ Jesus é som Neguinho som Os piaços do rei Quebrou Os piaços do rei Quebrou Os piaços do rei Quebrou Então vai marcha da bexiga Olha o swing do rei Para a BPD Produções de Botinama Bahia Tá junto com o zaqueiro Um ralho no meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os piaços do rei Começou a endurecer Um ralho no meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os piaços do rei Começou a endurecer Mas os piaços do rei Quebrou 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 Mas os piaços do rei Travou Do rei Travou Do rei Travou Mas os piaços do rei Quebrou Aê Tão espiaço Ai, mau Vá Olha pra cima Meu raqueiro Bora, paredão Olha aqui o velho no meio do salão, com essa vinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, espinhação do ré e começou a endurecer Um velho no meio do salão, com essa vinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, espinhação do ré e começou, faz espinhação do ré e quebrou Espinhação do ré e quebrou, espinhação do ré e quebrou, espinhação do ré e quebrou Travou o ré e travou, do ré e travou, mas espinhação do ré e travou os espinhação do ré e tá todo quebrado Jogando pra cima é ser mais um restaurante Os paredões do meu Brasil Alô meu parceiro Armando, make E me salve a Ceará, tá junto nós Fora estúdio, W.com Gravando tudo Isso é mais um sucesso do Raqueiro Ó a guitarrinha final Simbora minha banda vai balançar a pressão Swing é muito louco e agita muito e dá um sucesso na internet Quem pega tá bacana, olha só a pinação da guitarrinha humana Simbora minha banda vai balançar a pressão Swing é muito louco e agita muito e dá um sucesso na internet Quem pega tá bacana, olha só a pinação da guitarrinha humana Eu disse, toca pisadinha Olha que som da guitarrinha Olha que som da guitarrinha Olha que som da guitarrinha É mais um que vai estourar nos paredões do meu Brasil Bora meu parceiro Abertão Publicidade Bora meu parceiro Fábio Ajei Tamo chum Meu parceiro Matheus Cedê tá junto Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã Toma de batom no meu espelho E no canto do quarto o travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta meu amor Oh sucesso bom Bora meu parceiro Júlio Peligla Meu parceiro Bruno Souza Parceria forte da minha pisadinha de longe Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã Vou fazer batom no meu espelho E no canto do quarto o travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais um mês a última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta meu amor Oh swing diferente Joga pra cima vai E segue o Sousa Olimpizadinho no chapizadinho do Zéquio Uhul 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 E essa é a mais nova tocar os corações do meu Brasília A paixona meu pisadinho de longe Uhul Uhul DJ Jogos não Peguei o som Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só avisar de esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Te amo Eita, menino! Só mostrando que o Zaqueu também sabe apaixonar os corações Uh! Esse é o meu episódio de Luz Maltratando os Corações DJ Jéssão DJ Jéssão DJ Jéssão Oi, tô te ligando pra você passar aqui em casa Hoje a noite se tiver desocupada Só se der, só se der Não, não vai dizer pra ninguém que sinto saudades Não, é verdade Eu e você nada a ver É que o pente tá juntando o seu cabelo Ouvi reclamações no meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco me importa Se eu passe toda hora na sua porta Nem o carro E se apaixonou na roda É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Provisório, dependente e viciado Em você Não sou eu Meu ex-fonte que é agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Oh, coração mau É que o pente pega o tom do seu cabelo Ouvi reclamações no meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco me importa Se eu passe toda hora na sua porta Nem o carro Que se apaixonou na roda É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro, dependente e viciado Nem você Nem você Não sou eu Meu ex-fonte que é agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Oh, sanfonia louvada Faz doer no coração dos raqueiros Pra nós dois Oh, musicão Vem falar de amor com o zaqueiro, vem DJ Gerson Pegue um som Você agora deve tá distraída Andando por aí Vivendo da vida Bem longe de mim Fiquei sabendo que fez novas amigas Trocou de celular Dá mais popular E bem mais feliz Será Que de noite você deita pra dormir Põe a cabeça no centro Pra descer e não lembra Do meu beijo Do meu cheiro Do meu pescoço Que arrepia o corpo todo Iê, 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 iê Estarei passando de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você Você agora deve tá distraída Andando por aí, vivendo tua vida Bem longe de mim Fiquei sabendo que fez novas amigas Trocou de celular, tá mais popular E bem mais cedo Será que de noite você deita pra dormir Põe a cabeça no seu travesseiro e não lembra Do meu beijo, do meu cheiro, no pescoço Que arrepia o corpo todo Iê, 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 iê Mas dorme bem Eu tô rezando pra essa noite ser tranquila Vai ficar tudo bem Estarei passando de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você Mas dorme bem Eu tô rezando pra sua noite ser tranquila Vai ficar tudo bem Estarei passando de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja a metade que falta em você Só mais tranquila Que os raqueiros também são apaixonados Uh! Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus efeitos Não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saiu da sua vida e nem olho pra trás Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saiu da sua vida e nem olho pra trás DJ Gverson Degui o som Essa é mais outra e vai estourar nos ouvidos aqui Olha meu parceiro Silvão Gabriel Arnaldo Motão, Júlio e Misturado Uh! Quando me conheceu eu já era assim Você na arquivacada cê não vai pra mim Agora vem pedindo pra eu não corregado Se for pra ser assim vivemos separado Agora vem pedindo pra eu não corregado Se for pra ser assim vivemos separado Meu carro não é novo mas já tá quitado Pensão não é tão grande mas só cá também O meu dinheiro é pouco mas é controlado Eu tenho um bom cavalo e não devo a ninguém Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus efeitos não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saiu da sua vida e nem olhou pra trás Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus efeitos não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saiu da sua vida e nem olhou pra trás Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saiu da sua vida e nem olhou pra trás Alô meu parceiro Cristiano Pareia Vamos ver o que você está no meu vaqueiro Representa papai Bora beça o pareidão do Mojão Uh! Meu parceiro que é nós do pareidão Vai divulgar tudo, fala Quando me conheceu eu já era assim Você na arquibancada você não vai pra mim Agora vem pedindo pra eu não corregado Se for pra ser assim vivemos separado Agora vem pedindo pra eu não corregado Se for pra ser assim vivemos separado Meu carro não é novo mas já tá quitado Meu som não é tão grande mas só cá também O meu dinheiro é pouco mas é controlado Eu tenho um bom cavalo e não deva ninguém Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus efeitos não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saiu da sua vida e nem olhou pra trás Você não sabe ver as minhas qualidades Só ver os meus efeitos não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saiu da sua vida e nem olhou pra trás Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Saiu da sua vida e nem olhou pra trás Essa é mais um, vai estará nos paredões O meu Brasil Joga pra cima, pai Agora o meu parceiro Demetro Irrugações Tá derrugando tudo, pai O parceiro Irrugações é show, papai Se for pra mim deixar a vida de vaqueiro Se eu sou raqueiro e derrubo o boi no chão Não foi sorte, meu irmão Peso sendo casado, a mulher anda me ama Não é sorte, é segredo na cama Essa é mais uma composição do raqueiro Faz o sucesso da minha pisadeira Segura nós, pai É fim de semana, vou cair no forró Já convidei a só, eu nunca ando só Joguei minha aliança, dei férias à mulher A porra é garantida, é cachaça, lava nos pés Guardei meu celular, o bordeira Desbastei louvida, de casada é boa Só perto pa de solteiro Desbastei louvida, de casada é boa Só perto pa de solteiro Se eu sou raqueiro e derrubo o boi no chão Não foi sorte, meu irmão Peso sendo casado, a mulher anda me ama Não é sorte, é segredo na cama Se eu sou raqueiro e derrubo o boi no chão Não foi sorte, meu irmão Peso sendo casado, a mulher anda me ama Não é só, que é segredo na cama É fim de semana, vou cair no forró Que eu convidei a só, eu nunca ando só Joguei minha aliança, dei férias a mulher A corra é garantida, a cachaça lavando os pés Guardei meu celular, tô foda por desmantelos Vida de casada é boa, só perde pra do solteiro Guardei meu celular, tô foda por desmantelos Vida de casada é boa, só perde pra do solteiro Se eu sou raqueiro, derrubo boi no chão Não foi sorte, meu irmão Vejo sendo casado, a mulher anda me ama Não é sorte, é segredo na cama Se eu sou raqueiro, derrubo boi no chão Não foi sorte, meu irmão Vejo sendo casado, a mulher anda me ama Não é sorte, é segredo na cama Essa mais forte vai estar no faredão O mirandão de rodacai, tá junto com o roqueiro Bora, meu parceiro aí, do palio do paredão Isso é Diego Souza, Paulinho Pesadinho de luxo DJ Jardim de luxo Puxa, meu céu Nossa conversa foi errada, ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava, você não teve nada pra dizer Por que, por que, por que, eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei, mas naquele momento Em câmera lenta do meu pensamento, eu vi o filme acontecer Sentado na praia, lembrei de você Brindei duas taças sozinho, vendo amanhecer As asas esperam que não vai acontecer A mara subiu e a onda levou um buquê E era pra você Joga pra cima, pai! Bora, paredão, escambicante, pré-ruçado Meu parceiro, asas, tamo junto, pai! Meu parceiro aqui no paredão! Nossa conversa foi errada, ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava, você não teve nada pra dizer Por que, por que, eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei, mas naquele momento Em câmera lenta do meu pensamento, eu vi o filme acontecer Sentado na beira da praia, lembrei de você Brindei duas taças sozinho, vendo amanhecer As asas esperam que não vai acontecer A mara subiu e a onda levou um buquê E era pra você Essa é mais um que vai estourar nos paredões do meu Brasil Pega o meu cavalo e bota a minha sela Visto o mês de pão e meu chapéu de couro Saio da fazenda e vou pro cerrado Campear o rato, só pensando nela E essa é mais um, meu parceiro, Andai da Cordeon Sucesso que tá chegando com minha pisadinha do Mulher bonita deixa o homem apaixonado Louco alucinado pelo amor dela Depois eu vejo uma noite de amor Meu coração ficou doidinho por ela Mas eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra puxar o boi, bota pra descer Vaqueiro quer vaqueiro, vai pra vaquejada Lava sua manda e bota pra valer Mas eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra puxar o boi, bota pra descer Vaqueiro quer vaqueiro, vai pra vaquejada Lava sua manda e bota pra valer Pega o meu cavalo e bota a minha sela Vista o meu gibão e meu chapéu de couro Saio da fazenda e vou pro cerrado Campear o grado só pensando nela Saio da fazenda e vou pro cerrado Campear o grado só pensando nela Mulher bonita deixa o homem apaixonado Louco alucinado pelo amor dela Depois um beijo, uma noite de amor Meu coração ficou doidinho por ela Depois um beijo, uma noite de amor Meu coração ficou doidinho por ela Mas eu papava queijado e vou levar você Pra puxar o boi, bota pra valer Vaqueiro que é vaqueiro, vai pra vaquejada Leva sua manda e bota pra valer Mas eu papava queijado e vou levar você Pra puxar o boi, bota pra vencer Vaqueiro que é vaqueiro, vai pra vaquejada Leva sua manda e bota pra valer Alô meu irmão Cleio Sonsonza Tamo junto pai, mano baciando o paredão É só o rádio tocar no bado Capricha pai Isso é mais um sucesso que tá chegando Me chamando a me expulsa desse campeão Só tô querendo entender o que é que eu sou pra você Vai dizer, puxa, fala agora você tem que me dizer E essa é a composição do meu parceiro de junho Tamo junto meu vaqueiro Tô precisando de uma decisão Quero um resumo de você por dentro Me fala aí sobre o seu coração Já não consigo ler seu sentimento É tão simples pra perceber se tá querendo alguém Fica tão claro quanto ela faz bem Cê sente o clique quando o santo bate Se decide, tá me enrolando, se enrolando toda Se fico aqui ou se parto pra outra Se vai me amar ou me usar de descarte Então simplifica Ô meu Deus, o amor da sua vida Ora me chamará, me expulsa, descomplica Só tô querendo entender o que é que eu sou pra você Vai dizer, puxa, fala agora você tem que me dizer Então simplifica Ô meu Deus, o amor da sua vida Ora me chamará, me expulsa, descomplica Só tô querendo entender o que é que eu sou pra você Vai dizer, puxa, fala agora você tem que me dizer Alô meu parceiro Teógenes e Teófone Parceiro, meu amor da roda Lá de Amagaro, tá junto com o Raquel Tô precisando de uma decisão Quero um resumo de você por dentro Me fala aí sobre o seu coração Já não consigo ler seu sentimento É tão simples pra perceber se tá querendo alguém Fica tão claro quanto ela faz bem Cê senta o clique quando o santo bate Se decide Tá me enrolando, se enrolando toda Se fico aqui ou se parto pra outra Se vai me amar ou me usar de descarte Então simplifica Ô meu Deus, o amor da sua vida Ora me chamará, me expulsa, descomplica Só tô querendo entender o que é que eu sou pra você Vai dizer, puxa, fala agora você tem que me dizer Então simplifica Ô meu Deus, o amor da sua vida Ora me chamará, me expulsa, descomplica Só tô querendo entender o que é que eu sou pra você Vai dizer, puxa, fala agora você tem que me dizer Bora minha equipe da curtição, meu parceiro Maurício Play Minha equipe de short e bota tá junto e misturado com o rock Joga pra cima, vai Isso é minha pisada e briluja apaixonando os corações Vai com força, velho DJ Gerson, tem que um som Ô, guitarra e remalva Não sei ao certo há quanto tempo a gente não se esbarrava por aí Mas e não reconheci peluzes no cabelo Mudou o jeito de vencer Que coincidência a gente se encontrar na filha do cinema Anto lugar no mundo e onde viemos parar Tô quase pedindo a ela pra voltar Cê tá doida, ela tá linda Tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Eu terminei pensando que tava por cima Mas só serviu pra aumentar sua autoestima Não sei ao certo há quanto tempo a gente não se esbarrava por aí Fazer, não reconheci, fez luzes no cabelo Mudou o jeito de vencer Que coincidência a gente se encontrar na filha do cinema Anto lugar no mundo e onde viemos parar Tô quase pedindo a ela pra voltar Cê tá doida, ela tá linda Tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Tá cinco quilos mais magra Tá curtindo com as amigas Só tá pensando nela, tá de bem com a vida Cê tá doida, ela tá linda Tá aí a prova, sacanagem, Deus castiga Eu terminei pensando que tava por cima Mas só serviu pra aumentar sua autoestima Cê tá doida, ela tá linda, ela tá linda Cê tá doida, ela tá linda, ela tá linda, ela tá linda Tchê tá doida, ela tá linda, ela tá linda, ela tá linda Cê tá doida, ela tá linda, ela tá linda, ela tá linda Nossa, a fordinha é gostosa Foi na mesa de um bar, desabafando com meu velho amigo Falei que estou sofrendo, estou arrependido Por ter deixado ela, por um motivo bom Perdi o grande amor da minha vida Não ligo mais pra ela, nem ela me liga E sou no beco sem saída Eu passo a noite acordado, meu celular não toca Se ouço um barulho, já corri e abre a porta Imaginando que seja ela voltando pra me amar Sozinho nessa casa, me bate um desespero Me olho no espelho, faz ela que eu vejo Já tô bebendo de segunda a segunda Amigo velho, me dá um conselho Se você ama ela, não perde tempo e vai falar com ela Pede perdão, olha nos olhos dela Antes que seja tarde Se você ama ela, sai desse bar e vai procurar ela Eu acabei de conversar com ela Ela te ama de verdade Essa é mais uma Vai estourar nos paredões do meu Brasil Alô, Irei, outro produções de Pavo Sul Tamo junto, meu vequei Foi na mesa de um bar Desabafando com meu velho amigo Falei que estou sofrendo, estou arrependido Por ter deixado ela Por um motivo burro Perdi o grande amor da minha vida Não ligo mais pra ela, nem ela me liga E sou num perco sem saída Eu passo a noite acordado, meu celular não toca Se ouço um barulho, já corri e abre a porta Imaginando que seja ela voltando pra me amar Sozinho nessa casa E bate um desespero E olho no espelho Mas é ela que eu vejo Já tô bebendo de segunda a segunda Amigo velho me dá um conselho Se você ama ela Não perde tempo e vai falar com ela Pede perdão, olha nos olhos dela Mas diz que seja tarde Se você ama ela Sai desse bar e vai procurar ela Eu acabei de conversar com ela Eu acabei de conversar com ela Ela te ama de verdade Se você ama ela Não perde tempo e vai falar com ela Pede perdão, olha nos olhos dela Mas diz que seja tarde Se você ama ela Sai desse bar e vai procurar ela Eu acabei de conversar com ela Ela te ama de verdade Ela te ama de verdade Ela te ama de verdade Sim, Raquel Essa é mais um Grande pra cima, rapaz Bora meu parceiro Aluísio Produções de Parvo Sul Tá junto minha pisadeira de longe A mulher mandou escolher o elo A vaquejada Malvada Confesso sinto falta dela Mas isso não rola em nada Malvada DJ Gerson Peguei o som Esse é mais um sucesso Que tá chegando Com minha pisadeira de longe Falou meu parceiro Que pra zoar aqui Tamo junto, Raquel Escuta meu amigo O que eu vou te falar Nada de querer casar Minha vida era tranquila Fazer um tormento Depois o meu casamento A mulher quis me proibir Até de ser vaqueiro Tamo junto Queria vender meu cavalo Caminhão e paredão Só que não A mulher mandou escolher o elo A vaquejada Malvada Confesso sinto falta dela Mas isso não rola em nada Malvada Agora eu sou o rei do gado Eu sou o rei do gado Sou o querido e esbanque alado Agora eu sou o rei do gado Eu sou o rei do gado Tchau, tchau, rei da vida Casado Agora eu sou o rei do gado Eu sou o rei do gado Sou o querido e esbanque alado Eu sou o rei do gado Eu sou o rei do gado Tchau, tchau, vida De casado Alô, meu parceiro Arasmo e divulgações Meu parceiro Arasmo e divulgações A mulher quis o proibir Até de ser vaqueiro Não deixou Queria vender meu cavalo Caminhão e paredão Só que não A mulher mandou Escolheu ela Uma vaquejada Malvada Confesso sinto falta dela Mas isso não rola em nada Malvada Agora eu sou o rei do gado Eu sou o rei do gado Sou o querido e esbanque alado Eu sou o rei do gado Eu sou o rei do gado Tchau, tchau, vida De casado Agora eu sou o rei do gado Eu sou o rei do gado Eu sou o querido e esbanque alado Agora eu sou o rei do gado Eu sou o rei do gado Tchau, tchau, vida De casado Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu guidal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu guidal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara Olha o piseio A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé O que é que é isso, hein, pai? A perereca da vizinha Tá nadando no meu rio A perereca da vizinha A perereca da vizinha Tá sentada no meu rio A perereca da vizinha Tá sentada no meu colo A perereca da vizinha A perereca da vizinha Tá sentada no meu colo A perereca da vizinha A perereca da vizinha É disso que os paredões gostam Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Era o dom do dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela No que tá da minha casa A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara Oh, piseiro, bom pá É, é, é A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, é, é A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, é, é Que suíca é esse, virilho? É, 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 é É, é, é A perereca da vizinha Tá nadando no meu rio É, é, é A perereca da vizinha Tá nadando no meu rio É, 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 é Olha pra cima, rapaz Bora, Marquinhos do Paredão Tamo junto e misturado Essa é a diferença, meu Raquel Isso é Diego Souza Paulinho Pizarro de Lucho Tá nadando no meu pé Tchau Tchau